Latin, Latininho, já acordou na praia hoje, bem? Aperdeu todo o seu loot, Pratinovas, que escutou o barulhinho da água aí, Pratina? Pois é, bem, então galera, acordei na praia, né, tropa? Vamos começar um novo servidorzinho aqui de Project Evo, o melhor jogo de sobrevivência mobile, bem? Galera, olha só, pra você que não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, tá bom? Se você não assistiu também o vídeo, é onde eu explico pra vocês aí como que baixa o Project Evo, como que você faz pra jogar o Project Evo aí, se você ainda não tá conseguindo, assiste esse vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então clica na descrição do vídeo, clica no link e corre lá assistir o vídeo, Pratinovas. Se você é um Platinovas novato assim como o Alpha aqui no Project Evo, Pratina, não se preocupe bem, é só comentar aí no vídeo, tá bom? Comenta aí no vídeo que eu vou ler o comentário de vocês, galera, e vou criar vídeos em cima do comentário de vocês, tá bom? Tirando todas as dúvidas de vocês aí. Por exemplo, eu vi muitos Platina perguntando, Alpha, como que eu consigo corda rápido, tá? Porque a vez a pessoa joga solo ali, né, tropa, e não sabe ali, é novo no jogo também, e não sabe como que acha corda fácil, tá bom? Não se preocupe, Platina, que nesse vídeo aqui eu já vou mostrar pra vocês também. Dicas de PvP também, né, galera? Vejo muitos comentários, galera, perguntando aí que é novo no jogo. Alpha, me dá dica pra trocar PvP, Alpha, eu tô cansado de morrer, bem. PvP de bastão, PvP de flecha, arca e flecha, né, tropa? PvP também de Thompson, né, de arma. Enfim, Platinovski tá morrendo à toa, né? Platin, olha o capa, bem. Eu tô sabendo até, Platinovski, que você tentou colocar uma mira 4x aí no arco e flecha. Não tem como, Platinovski. Platino respeitou Alpha, bem. Galera, olha só, entrou no servidor, Platina? Uma primeira dica pra vocês aqui do servidor, tá bom? Entrou no servidor, bem. Nasceu perto de uma sala de cartão verde? Não se preocupe, corre fazer a sala de cartão verde, seja um dos primeiros a fazer sala. Porém, se você nascer longe da sala de cartão, não fique dando liberação, Platinovski. A não ser que você não queira nascer perto de um lugar aí do mapa que você não queira fazer a base ali, tá bom? Vou trazer um outro vídeo pra vocês também, galera. Acho que amanhã, provavelmente. Vou mostrar pra vocês os locais melhores, tá? Os melhores locais que tem pra fazer base aqui no proiectivo, galera. Nesse mapa, tá? Porque é simplesmente locais mais seguros, né, Platina? Dificilmente alguém vai achar sua base lá. Porém, mas Alpha, depois que postar o vídeo, todo mundo vai procurar a base lá. Não, é um modelo... É um... Alguns locais que eu descobri que muito difícil alguém vai lá, tá? Independente se ver vídeo ou não, a galera dificilmente vai lá. É, então, a primeira coisa que entrou no servidor, Platinovski, já vê o local... Olha no mapa o local que você nasceu. Nasceu perto de uma rua? Vai farmar rua, Platina. Esquece a sala de cartão, esquece tudo. Não fica dando liberação. Fica meia hora ele dando liberação até nascer perto da sala de cartão. Aí consegue nascer, chega lá, já tá feito, né? Porque alguém sempre tem sorte de nascer perto da sala de cartão, né? Tropa isso em qualquer jogo, tá, galera? Sempre tem os Platina que é abençoado e sempre tem os Platina que é azarado, assim como o Alpha, né? Platina sempre nasce longe da sala de cartão. Então você fica perdendo tempo ali, a vez você perde 15 minutos dando liberação, procurando base pra raidar. Ó, Platinovski, agora, depois que atualizou o jogo, você faz a cela aqui, ó. Quando você aprende a cela, você fabrica, você vai pegar o cavalo, você tem que ir abaixado, tá? Se você ficar em pé pra chegar perto do cavalo, ele vai fugir, tá? Aí depois você não vai conseguir pegar ele mais. Aí você vai ter que ir atrás do outro. Mas eu vou fazer um vídeo específico, galera, detalhado aí pra vocês, tá? Pra quem é novo no jogo. Mas não se preocupe também, Platinovski, como eu falei pra vocês, tem um link na descrição do vídeo aí que eu vou trazer um guia pra vocês, galera, de iniciante do começo ao fim. E pra quem cria conteúdo também, galera, quer criar conteúdo ali pro reactivo, tem um evento que tá rolando aí, tropa, tá valendo 5 mil dólares. É isso mesmo, que bem. Quase 30 mil reais, Platinovski. Muita grana. Tudo isso em um evento, tá, tropa? Então você vai postando o vídeo aí. Quem tiver mais... Conforme você vai ganhando visualizações no seu vídeo, você vai ganhando vale-presentes, né, Platinovski? Então é a coisa muito boa, né, galera? Independente do outro jogo lá, né, Platinovski? Você fica gastando dinheiro pra gravar vídeo, né? Aqui você ganha dinheiro pra gravar vídeo. Então é simplesmente sensacional. E sem falar que o jogo é simplesmente perfeito, né, galera? Tem alguns lagzinhos ainda que já vai ser resolvido em breve, tá, galera? É... Deixa eu matar lá essa noiva aqui, tropa. Ó, dá duas flechadas nela aqui, ó. Isso, tem um galão aqui perto. Ó. Toma, morreu. Ô, caramba. Galera, olha só. Aqui nesse Project Eve é um negócio meio estranho, né? Que essas enfermeiras, em vez de te ajudar, elas fazem a te matar. Platin! Olha, já veio aqui um Ember. Boa, Platinavski. Muito obrigado pelo Lutonvski, muito é nóis. Eu já fabriquei uma Thompsonvski também, galera. Só que eu não consegui fabricar ainda munição, tá? Eu não farmei ainda a Sulfur, essas coisas. Farmei só pra upar a basezinha mesmo ali. Falando em base, eu vejo muitos comentários também. Alpha, traz um modelo de base aí pro Project Eve que seja segura e que seja fácil de fazer, fácil de upar rápido, né? Pra upar, né, tropa? E sim, galera, já consegui trazer, porém, Platinovski é uma base que ficou sensacional, tão perfeita, galera, que eu prefiro usar. Eu preciso, galera, não é que eu prefiro, eu preciso usar esse modelo de base um tempo aí pra gravar vídeo pra vocês, galera. Porque é uma base... Galera, pra vocês terem uma noção, é uma base 2x2, tropa. Uma base 2x2 que ninguém consegue raidar. Mas Alpha, isso é impossível, é só colocar a bomba e raida. Sim, galera, é só colocar a bomba e raida. O problema é fazer isso, né? Bem, colocar a bomba e raida. Platin... Bom, eu não posso falar detalhes pra vocês dessa base aqui, galera, mas em breve eu vou trazer pra vocês esse modelo aí, tá bom? Então já fiquem espertos aí. Lembrando também que terça-feira que vem já vai voltar normal a lives, viu? Lá no outro canal, tá, galera? Nesse canal aqui eu acho que eu não vou mais fazer live, vou fazer só no outro canal de lives mesmo. Aí eu vou fazer live de Project Evil, de Last Land, de Rust, DayZ, live de Free Fire, enfim, Platin... De tudo um tiquinho, Platina. É um tiquinho de cada. Bom, tropa, eu vou mostrar pra vocês aqui também, eu tô aqui no gelo, vou mostrar pra vocês no mapa aqui o local que eu tô, tá? Mas cada local aqui, galera, tem um local certo, específico pra você achar o cartão verde, que é uma outra dúvida também que os Platina tem, né? Alpha, onde que eu acho o cartão amarelo? Onde que eu acho o cartão verde? Onde que eu acho o cartão vermelho? Assim como nos outros jogos aí de sobrevivência, tropa, que tem sala de cartão, você acha o cartão verde fora da sala, o cartão amarelo você acha dentro da sala verde e o cartão vermelho você acha dentro da sala amarela, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui aonde você vai achar o cartão verde, tá, tropa? Tem muitos locais no mapa aqui, eu vou deixar... Nos próximos vídeos aí, tropa, eu vou fazer um vídeo específico só de sala de cartão, eu vou fazer todas, literalmente todas as salas de cartões do servidor, mostrar aonde tá cada cartão e cada sala, tá, tropa? Eu vou mostrar pra vocês a sala, aonde que fica o cartão naquela sala e aonde você vai fazer a sala naquele local, então vai ser um vídeo específico pra você, já deixa o like no vídeo e comenta aí, bem, qual que é a sua dúvida que o próximo vídeo eu já faço baseado em cima do seu comentário aí também, tá bom? Então qualquer dúvida que você tiver no próximo vídeo, você já não vai mais ter essa dúvida aí, Platinovski. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, viu Platinovski, eu tô sabendo que você tá assistindo o vídeo, mas não é inscrito, bem. Aí o Alvo faz a macumba aí, Platinovski, tá vendo? Cartãozinho verde aqui, lembrando Platinovski, o cartão verde, ele sempre vai nascer em local diferente em cada ruína, tá? Nesse local aqui, ele vai nascer sempre aqui ou na outra casinha que é uma garajinha que eu fui primeiro lá, tá? No caso, como eu fui lá e ela não tava lá, então eu vim nessa outra casinha e ele tava aqui, tá? Então são dois locais aí diferentes que ele sempre nasce, porém, uma vez que ele nascer nesse local, ele não vai mudar de lugar, tá, galera? Agora, dica de PVP, né, Platinovski? Vou mostrar pra vocês aqui, tropa, a questão de PVP, tá? Uma coisa que ajuda 100% no PVP, tropa, que é a questão do giroscópio, tá? O sistema de giroscópio no celular, ele realmente, na hora do PVP, tropa, ele é 100%, tropa, pra você trocar PVP, é 100%, é muito bom. Tem a... você ligar... deixar ele ligado direto e tem o ADS, tropa. Eu sempre deixo no ADS, porque que significa ADS? É quando você mira, tá? Ou seja, você tá usando o giroscópio, só que ele não tá ativado, ó, tá vendo? Tocarmo na mão, não tá ativado. Aí, quando você mira, aí ele ativa o giroscópio, tá vendo? E eu tô mexendo com o celular, tropa, eu tô deitando o celular pra baixo e pra cima. Então, você vai trocar o PVP, você mira no cara e, ao mesmo tempo, você segue o cara com a mira, tropa, através do giroscópio, mexendo o celular. Você segue o cara com o celular virando o celular, tropa, virando a tela do celular. Então, é uma coisa... é como se fosse um ru de três dedos, né, tropa? Outra coisa também, ó, onde achar corda, né? Você clica aqui na corda, pra ti, você tá vendo que tem uns locais que tem ali, ó. Caixa de arma básica, arma penada, que é a noiva, caixa de variados dropável. Aí, você clica aqui, ó, nesse íconezinho de mapa ali, tá vendo, ó? E vai marcar pra você aonde que tem essas caixas. É muito fácil, Pratinovski. É lá... opa, tem um Pratino aqui, hein? Pratino! Oi, Pratinovski, tá liberado no modo 17, no modo 34. Ixi, tô modando aquele bicho ali, hein? Ah, cuspidor de fogo, Pratino! Achei que ele tava aqui, tropa. Ah, ele tá ali dentro, tá trancado. Boa, Pratinovski, agora você vai morrer. Nossa, se tivesse uma granada... Ah, não, sai daqui, sai, sai daí, liberado, não morre com a bota. Ah, a tropa aí lascou. Tá daqui, hein, frisar? Olha ele, liberado, 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 não morreu com a bota. Pratinovski morreu, caiu de mapa. Para de mentir, bem-me, só quem vai morrer vai ser eu. Socorro! Pratinovski matou o alvo, bem. Essa anel, o Pratinovski, tropa, ele tava ali na... Ele passou perto do zumbi e o zumbi não nem deu moral pra ele. Aí, quando eu cheguei, eu tava do outro lado do zumbi, aí o zumbi focou em mim, né? Eita, carambas. Bom, dropa, vem buscar um dropzinho aqui, né, biota? Pode ver que tem um Pratino lá longe, tropa. Eu fiquei o mais longe possível do drop aí, galera, porque é um local onde eu tenho a visão, tá? Na hora de você ir no drop, essas coisas, não adianta você ficar lá em cima do drop, não, porque os caras vão ficar de longe, ainda mais se tiver sniper com 4x, você tá lascado, Pratinovski. Você vai tomar uma só, já era. O cara vai te matar até de arco e flecha, tá? Se ele mirar bastante em você, você nem vê o cara chegando, você tá focado no drop. Olha lá, já chegou lá, tá vendo? Olha lá, morreu, tá vendo? Vai ficar perto do drop. Não adianta, Pratinovski, de longe o cara te vê, e ele vai franquear você. Ó, tem um vindo aqui, tropa, ó. Mesma estratégia aqui, ó. Aí, Pratinovski, essa estratégia é minha. Tem que liberar, tomou de 21. Chuma de 21, morreu igual a bosta. Respeitou, Alfa, bem. Muito obrigado pelo que estamos junto a nós. Pratinovski! Nossa Senhora, que tanto de munição é essa, Pratinovski? Opa, facão de steel, boa. Roupa completa de osso, de couro, quer dizer, né? Vamos dar uma olhadinha lá no drop agora. Bom, galera, o drop ainda falta 2 minutos pra abrir. Ó, tropa, tá vendo? Que o cara já marcou aquele... Opa! Ah, Pratino, é engraçado, tem que ter liberado... É, danço, mochul, 17, 18, meu Deus do céu. Reca! Ué, morreu? Platin! Ah, lag! Ó, tropa, eu não entendi essa, não. Acho que ele tinha morrido antes, né? Porque lagou, daí eu já tinha matado ele, não vi. Caraca, tropa. Coitado, Pratinovski. Na verdade, quem lagou foi eu, né, tropa? Porque se fosse ele, ele teria morrido na hora ali, né? Quem lagou foi eu, que eu já tinha matado ele antes, apareceu pra mim depois. Mas é o lag, bem. Let in! Vamos buscar o drop. Tá acabando já o tempo. Ó, será que tem luxo desse cara? Acho que não tem, não. Ah, tá abrindo drop já, vamos esperar aqui. Então, Pratinovski, sempre quando você matar um cara, se ele tiver armado, você sabe que ele tem luxo de arma, ele pode chegar simplesmente, nascer na base, pegar outra arma e vir correndo. Opa, veio 5 ember? 12 Thompson e roupa de couro. Bom, vambora. Então, Pratinovski, sempre quando um cara te matar, ou você matar o cara, você nunca vai pelo mesmo lugar. Você nunca fica no mesmo lugar, né? Eu vim aqui triturar as coisas, galera, na sala verde. E já tem um Platinovski aqui também, ó. Parece que ele tá fazendo a noiva ali. Oi, Platinovski! Tô te vendo, Tetei, libera dano, libera dano, tomou chuva de 10, 20, meu Deus do céu. Platinovski, corre gazela, pula aí, filho. Corre, Platinovski. Opa, olha, rapaz, quer ruxar no alfa ainda de flecha. Libera dano, libera dano, tomou 3, chuva de 3, meu Deus do céu, tomou 3 na cabeça, 3 no corpo. Bem, Platinovski, você vai morrer pro alfa. Meu Deus do céu, tô muito ruim de mira, alfa tem que treinar um pouquinho. Tetei, libera dano, tomou chuva de 13. Tô franqueando ele aqui pela esquerda, bem. Ele tá indo pra direita, Platinovski, tem liberado dano, acerta um tiro, alfa. Pelo amor de Deus, acho que eu vou ter que entrar no servidor mod aqui, vou ter que treinar o PVP, bem. Tá muito complicado esse negócio. Cadê o Platinovski? Platinovski. Que dia da mãe, tropa, ele sumiu mesmo. Caraca, galera, o Platinovski conseguiu fugir. Meu amigo João Canabrava, esse Platinovski é ligeiro, tropa. É igual o cobro, mas é ligeiro pra caramba. Bom, primeiro assado de cartão e não fez, né? Opa, cartãozinho amarelo, boa. Vou pegar o luzinho daqui, galera. Vamos levar o luz pra base rapidinho. Eu tenho que voltar na base, pegar um monte de coisa que eu tenho que triturar e voltar aqui pra triturar também, tropa. Pegar bastante peça, eu quero avançar logo a minha bancada, intermediar a bancada. Mas é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Continua amanhã. Comenta no vídeo, valeu e tchau, obrigado.